Vou compartilhar com a Júlia. Vamos nos trazendo já. A Júlia, o seu compartilhamento de tela está estranho. Fica aí. Eu acho que é melhor a panela para ir para o screen. Tenta para o screen, Luciane, botar a F5. F5? Não foi. Está minimizada aqui a minha tela. Deixa eu parar o compartilhamento. Eu vou parar o compartilhamento, por exemplo. Espera aí. Mas coloca em modo apresentação para a gente ver como é que fica. Está ok? Não? Agora sim. Sim, sim, sim. Está ok. Está ok. Se eu não passar aqui, vocês vêm movimentando. Está ok, né? Sim, sim. A Crium, nós temos 28 pessoas na sala, já 28 alunos. Só esperar mais um pouquinho de minutinhos para começar. Então, vamos lá. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Eu vou fechar meu vídeo aqui e meu áudio, meu microfone. Então, Luciane, quando você quiser começar. Aqui. Mas estou aqui, se precisar de qualquer coisa. Tá bom. Obrigada, Júlia. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o processo de litografia, sobre o processo, na verdade, mais específico de microfabricação por litografia óptica, com radiação UV, tanto a fotobitografia, a litografia por fotomáscara, com fotoalinhadora, como a litografia a laser. A litografia, então, consiste num conjunto de tecnologias que são utilizadas na micro e nanofabricação. Como já foi falado nas aulas anteriores, sobretudo da sala limpa, que o processo de nano e microfabricação exige condições muito bem controladas de material particulado. Como também existe a necessidade, quando se trata da microfabricação, de controle adequado de temperatura e umidade. Onde a gente trabalha com uma faixa específica de temperatura, procurando não haver muita variação de temperatura para não influenciar na adesão, na absorção do resiste. E também a questão da umidade, que tudo isso vai interferir no processo de adesão fotorresiste e substrato, que é a resina fotossensível que a gente utiliza para fazer a transferência de padrão em litografia. Existem algumas técnicas de litografia, como a litografia óptica, onde será o nosso foco, a espírita laser e a fotoalinhadora. Litografia por difração de raio-x, por feixe de elétron, feixe de íon, também por imersão, e a de ultravioleta extrema, com 13 nanômetros de comprimento de onda. 13 nanômetros de comprimento de onda. Então, o nosso foco será nesses dois equipamentos, mais precisamente com a radiação ultravioleta. A escolha, então, da técnica a ser utilizada, de litografia, vai depender da escala de trabalho, sobretudo da resolução, que deve ter o padrão ali que vai constituir o circuito dos componentes fabricados, e também vai depender da questão da relação custo-benefício. Então, tudo isso é levado em consideração, então, quais as técnicas que se têm disponíveis para fabricar os microdispositivos, as camadas desse circuito eletrônico e como que serão fabricadas. Então, a litografia, ela nos possibilita, dentre os equipamentos que se têm disponíveis, quais as rotas que serão utilizadas para a fabricação de determinados componentes. Quais as camadas, quais as transferências de padrão. A fotolitografia, então, ela permite a transferência de padrões geométricos. Quando a gente fala de padrões geométricos, são as estruturas mesmo que compõem o circuito. Então, essas estruturas dos circuitos integrados, elas consistem, então, são denominadas de padrão, que é a partir da transferência de um padrão existente ali numa máscara, que contém esse desenho, como que a gente vai fazer a exposição e como que a gente vai realizar essa transferência. A partir da exposição, então, do resiste fotossensível, que a gente vai submeter a uma certa radiação, com comprimento de onda específico, e a gente vai fazer a gravação, então, no substrato do padrão desejado. Os primeiros estudos de fotolitografia, ou seja, a observação do fenômeno de fotossensibilidade, do fenômeno de fotossensibilidade, começou no século XVIII, a partir da exposição ao sol de sais de prata. Por quê? Observou-se que, quando os sais de prata, eles deram, esse sal era submetido à luz solar, ocorria o escurecimento desse material, por sua vez, esse escurecimento, ele era proporcional, né, ao tempo de exposição à luz solar. Antes da compreensão de que esse fator era devido aos raios ultravioletas da luz solar, achava-se, então, que era devido ao calor e ao fenômeno, também, do ar atmosférico. Então, a partir de um melhor conhecimento das propriedades da interação de um material fotossensível com a radiação, foi entendido que o material era fotossensível ao comprimento de ultravioleta. O primeiro exemplo, então, de um material que foi utilizado para fazer a transferência de uma imagem, né, a partir da sensibilidade do, a luz daquele material, foi que utilizou-se, então, um papel embebido em solução de sais de prata. Sobre esse papel foi colocado, então, um objeto, né, que estamos representando dois, mas é só por uma questão mesmo de conseguir explicar melhor isso para vocês, mas, então, foram colocados, foi colocado um objeto sobre esse papel embebido em sal de prata, né, na solução de sal de prata, e esse sistema foi exposto à luz solar. Então, ele ficou submetido à luz solar por um determinado tempo, e depois observou-se que, na região onde estavam os objetos, né, nessas regiões mais claras, significa que aqui estavam os objetos sobre o papel, e o sal de prata, que é a região do papel onde estava exposta à luz solar, ocorreu um escurecimento. Só que, um dos grandes problemas é que não havia estabilidade, né, contra a forte sensibilidade desse sistema. Por quê? O sal de prata, ele continuava a escurecer em função do tempo, né, e mesmo não estando ali diretamente exposto à luz do sol, porque era um material muito fotossensível. Então, um dos desafios foi desenvolver, então, uma resina, né, e a partir daí continuou-se os estudos na busca de uma resina que pudesse ter uma maior estabilidade quanto ao fenômeno da fotossensibilidade. então, foi desenvolvida, então, uma solução, né, composta por, pela diluição de betume da Judéia, que era um tipo de asfalto, que na época sabia-se que poderia ter uma certa sensibilidade, uma certa fotossensibilidade, então, o que se fez? Diluiu, então, esse betume da Judéia, né, esse asfalto, numa solução de óleo de lavanda, para que pudesse ter uma melhor viscosidade e, assim, pudesse ser disposto sobre uma superfície. Nesse caso, hoje, essa superfície, né, nós pensemos como substrato. Na época, esse substrato, ele é constituído, era constituído de uma chapa metálica de estanho, antimônio, cobre e chumbo. A solução, então, que foi ali disposta sobre essa chapa é o que conhecemos hoje como resiste, né, fotossensível, e sobre esse sistema foi colocada uma imagem, né, desenhada a traço, e para que ela ficasse translúcida e pudesse permitir a passagem da luz em algumas regiões, então ela foi imersa em óleo, foi imedecida em óleo, ficando dessa forma translúcida, onde, em algumas regiões, né, onde permitia a passagem da luz, então, a radiação, ela atingia o material ali, fotossensível, e nas regiões cobertas, né, protegia esse material contra a radiação. O que se observou foi que ocorreu o endurecimento dessa região que era exposta à radiação solar, e que, então, hoje, como nós pensemos, é uma etapa de revelação, né, essa etapa de revelação na época, ela foi realizada com, na própria, no próprio diluente do betume da judeia, né, do asfalto, e o que ocorreu foi que a reação química que ocorreu, né, do óleo de lavanda em relação àquelas regiões do material que não foi exposto à luz do sol, esse material, então, ele foi removido, e aquele que foi exposto, ele acabou ficando mais enrijecido, porque sofreu uma polimerização que permaneceu ali na superfície da chapa. Em seguida, foi feito, então, um ataque químico, né, através de um ácido, onde esse material aqui, ele foi colocado numa solução ácida, e ocorreu, então, uma corrosão na região da chapa que estava desprotegida, ou seja, na região onde havia ocorrido a remoção do reviste, né, do asfalto diluído. Então, esse processo hoje nós conhecemos como o eting, por exemplo, existem diversas técnicas de promover a corrosão de um material quando se trata da litografia, que é o que o Sayed vai estar entrando em detalhes depois, mas esse aqui consiste, então, em um dos primeiros experimentos, né, tratando-se da fotolitografia. Em busca, ainda, de um material fotossensível que apresentasse uma maior resistência, uma maior estabilidade em função de sua fotossensibilidade, alguns anos depois foi desenvolvido, então, um material que hoje ele tem a função, né, de resistência fotonegativo, né, um fotoreviste, na verdade, negativo, que ocorre o quê? A polimerização do, da região do material que é submetida à radiação, então, assim, foi desenvolvido o primeiro resiste negativo. Cinco anos depois do desenvolvimento desse primeiro resiste negativo, né, mais precisamente em 1827, surgiu, então, efetivamente, a primeira transferência de padrão por fotolitografia e, através também, em conjunto com o processo químico, né, de corrosão, nesse processo aqui foi utilizado um ácido mais forte, né, um componente fotoativo de maior estabilidade e, assim, conseguiu, então, realizar a primeira transferência de padrão por fotolitografia. A precisão dessa técnica na época foi na ordem de 0,5 a 1 milímetro, né, para a época em que foi desenvolvida foi de grande sucesso e, a partir disso, né, muitos estudos focaram no evento que ocorre a partir da exposição de um material fotossensível a uma determinada radiação e, com isso, então, surgiu, né, todo o avanço da fotolitografia e, consequente, da litografia, né, porque existem as outras técnicas lá de litografia e, com isso, né, a gente percebe no nosso dia a dia que a melhoria dos sistemas, dos dispositivos que temos hoje, uma maior capacidade é devido ao avanço que ocorreu da litografia e, hoje, se tem softwares, né, softwares de grandes capacidades porque os seus componentes, né, os chips, os processadores que são fabricados, eles têm cada vez uma maior resolução e essa maior resolução, né, ela permite a inserção de um número maior de componentes ali no circuito integrado. Então, o avanço da fotolitografia, ele traz grandes benefícios para o nosso dia a dia a partir desses primeiros estudos que foram observados lá no século XVIII. Então, quando a gente fala da fotolitografia, né, a fotolitografia é a litografia óptica que ela utiliza radiação ultravioleta para sensibilizar o fotorresisto, né, a fotolitografia, então, a transferência de padrão pode ocorrer a partir da utilização de uma máscara física, que para isso a gente utiliza, então, a fotomáscara. A fotomáscara, então, ela, como eu mostrei na aula da sala limpa, né, a fotomáscara, ela é é um desenho gravado numa máscara física, é uma lâmina de quásco, né, com filme de cromo, onde se faz ali, então, uma primeira etapa da litografia e se desenha, então, o padrão que será transferido para as etapas subsequentes de, numa etapa de microfabricação. Na fotolitografia, oi? Uma pergunta aqui do Gustavo é sobre o betume da Gideck, que você mencionou, ele foi usado em que época? Foi no século XVIII, não sei precisar o ano, mas foi no século XVIII. Beleza, só tinha essa pergunta mesmo. Isso, ok, foi no século XVIII, o ano eu não sei precisar. Mas, essa informação tem aqui no material que eu coloquei nas referências, lá está informando. Então, continuando, a fotolitografia, por escrita laser, é uma, a transferência de padrão, ela ocorre sem necessidade de uma máscara física, essa máscara é uma máscara virtual que ela é fabricada, ela é criada a partir de softwares específicos, a gente, no nosso caso, a gente utiliza o Libricad, por exemplo, ela é projetada, então, e virtualmente, essa máscara, ela é colocada sobre o substrato e a partir da utilização de um sistema de lentes e de projeção, combinada com os movimentos que são utilizados na laser writing, então, ali é formado o padrão que se deseja fazer a transferência para o substrato. Aqui temos, então, o exemplo de uma máscara física, que é utilizada na fotomáscara, na fotolinhadora, e o exemplo de uma máscara virtual a partir da laser writing. Aqui nós temos, então, uma foto alinhadora, onde a fotomáscara e o substrato são colocados aqui nessa região, a fotomáscara, ela fica acima, né, do substrato, e então, aqui, o conjunto vai receber a radiação a partir da fonte de ultravioleta, que, para o caso da foto alinhadora, é utilizada uma lâmpada de vapor de mercúrio, né, com comprimento de onda na região do ultravioleta, e então, ocorre a exposição fazendo a transferência de padrão. Esse processo de transferência de padrão por fotolitografia ocorre de forma muito rápida, né, vai depender da dimensão do padrão a ser transferido, mas, por exemplo, pode ocorrer em tempos na ordem de segundos, né, como também pode levar alguns minutos, que vai depender do tamanho do padrão que precisa ser transferido. Aqui, na Lei do Reiter, né, a gente tem, então, esse sistema aqui, né, aqui é o porta-mostra, onde a gente coloca o substrato aqui nessa região. A máscara, ela é virtual, ela é carregada no software, e a partir disso ocorre a exposição para a transferência do padrão aqui no felício contido nessa região. E aqui, né, onde vai sair, então, onde o material vai ser fotossensibilizado, a partir de, da, da fonte de radiação, que no caso da Lei do Reiter, é um, é um laser de diodo, com radiação também, é de, um comprimento de onda na faixa do ultravioleta. Os substratos utilizados na microfabricação são, é, os mais utilizados são o silício, o vidro e o quarto, como também em alguns projetos pode ser necessário, então, a utilização, permite, né, a utilização de substratos metálicos, como o cobre. O silício, por sua vez, ele acaba sendo mais utilizado por quê? É um material facilmente oxidado, né, essa camada elétrica, isolante, né, essa camada de óxido formado, funciona como isolante elétrico, de alta qualidade, e que pode ter uma espessura controlada ali no processo. Geralmente, é formado a partir da, do aquecimento, do recos, de uma etapa de recosimento, né, do substrato, onde, então, pode-se controlar a espessura do óxido formado ali na superfície. Essa barreira de óxido também, ela, essa camada de óxido funciona como uma barreira para as etapas seletivas que precisam de difusão atômica, né, dada a necessidade da difusão entre os componentes ali do circuito. O silício acaba, além de suas propriedades, né, pela formação de uma camada de óxido e da barreira seletiva que permite a difusão atômica, ele também é um material muito utilizado porque ele tem excelentes propriedades eletrônicas, né, tem baixo custo e suporta altas temperaturas. A temperatura de difusão do silício é da ordem de 1.200 graus Celsius, ou seja, ele pode ser utilizado, né, e suporta altas temperaturas. Então, quanto a isso, não tem problema para, para sistemas constituídos com substrato de silício. Quando a gente fala, então, dos resistes, né, além do resiste negativo, como já mencionado, também existe o resiste né, o resiste, então, é um componente polimérico, né, uma resina polimérica que tem um componente fotoativo e um solvente, né, a resina, a resina base polimérica, ela determina as propriedades mecânicas e térmicas do fotorresiste, né, a questão térmica, a gente tem que ter muito cuidado, porque nas etapas de litografia, sempre pode ocorrer a necessidade de reposimento, né, de etapas de aquecimento do substrato com o resiste, e é preciso que se tenha um cuidado quanto à questão do tempo, por quê? Para não degradar as propriedades fotoativas do resiste. O componente fotoativo, ele, então, é que determina a sensibilidade daquele resiste à radiação, o solvente, ele tem a função de controlar, né, a viscosidade do resiste, tornando ele aplicado à superfície do substrato, né, eles têm resistes mais ou menos diluídos, em função das características que ele apresenta. Por exemplo, né, quando se trata de mais ou menos diluído, eles são caracterizados, então, por sua viscosidade, né, eles são escolhidos, né, em função de sua viscosidade, de sua resolução e da espessura que se deseja trabalhar, então, para fazer os componentes da microfabricação. Os resistes, então, tanto positivo quanto negativo, eles vão reagir de forma distinta, quando expostos à radiação. No caso do resiste positivo, né, vai haver uma fragmentação da cadeia polimérica e no resiste positivo vai ocorrer um fortalecimento dessa cadeia polimérica através de um processo chamado de reticulação. Aqui, entrando em maiores detalhes do resiste positivo, né, quando a luz ela interage com a região que está permitindo a passagem então dessa radiação, vai ocorrer então a fragmentação da cadeia molecular e o que vai acontecer então numa etapa sucessiva, né, posterior à exposição que é a revelação, quando a gente vai revelar ocorre então a remoção do resiste da região que foi sensibilizada pela luz. Aquelas regiões que ficaram protegidas, né, as regiões sombreadas pela máscara que não permitiram a passagem da luz, elas vão permanecer no substrato. Quando a gente trabalha então com resiste negativo, as regiões irradiadas pela luz, elas vão ter uma reatividade diferente, onde vai ocorrer uma reticulação da cadeia polimérica e essas ligações vão deixar o resiste com um certo endurecimento. quando a gente realizar a etapa então da revelação, né, as regiões irradiadas elas vão permanecer no substrato e aquelas que não foram irradiadas elas vão sair. Aquelas que foram irradiadas elas vão sofrer um certo grau de dissolução, só que esse grau de dissolução é numa taxa muito ínfima. O resiste ele vai permanecer ali, né, mas ele não vai sair. então por quê? Porque ocorreu a reticulação e o fortalecimento das ligações químicas. No processo então de litografia a gente tem que trabalhar com uma faixa de temperatura e de umidade porque a umidade ela vai influenciar na adesão do resiste ao substrato. quando a umidade por exemplo está acima de 60% a gente tem que esperar então diminuir essa umidade para ficar próxima a 50% o ideal é a 45% e 50%. Quando está acima de 70% a gente nem tenta trabalhar porque o processo vai ser irreprodutível. A questão da temperatura também é um fator que deve se manter constante ou aproximadamente constante durante o processo de micro fabricação porque variações de temperatura da ordem de 2 graus já pode comprometer já pode influenciar negativamente no processo então é sempre necessário manter um controle de umidade e de temperatura quando se trata de litografia. A questão da iluminação também como já foi passado a gente trabalha com uma iluminação amarela da sala quando a gente vai fazer a exposição quando a gente está trabalhando com reviste porque para esse reviste não ser fotossensibilizado por um comprimento de onda que não seja aquele do equipamento para que se tenha então uma transferência adequada de padrão e que se possa então reproduzir com qualidade o desenho que vai compor o projeto então esses são os parâmetros que a gente deve ficar atento quando se trata de fotolitografia ou de litografia em geral o processo de fotolitografia ele é realizado nessas etapas a primeira etapa consiste na aplicação do resiste a segunda etapa é realizada nessa etapa que a gente realiza a operação de alinhamento quando se trabalha com uma certa quantidade de máscaras porque por exemplo se fez uma primeira exposição e não vai haver mais nenhuma camada depositada nenhum padrão transferido então não precisaria desse alinhamento mas não é assim que funciona na microeletrônica são os componentes de um circuito eles estão formados por diversas camadas de alinhamento por diversas máscaras de padrão que estão transferidos para aquele sistema em seguida a operação de alinhamento é realizada então a exposição que é propriamente dito a etapa de transferência do padrão em seguida a gente faz a revelação depois nós temos a metalização por uma das técnicas já apresentadas depois temos a gravação do padrão no substrato antes da aplicação do resiste é necessário fazer então uma a gente tem uma pergunta aqui no chat o Juliano está perguntando se os padrões da fotomáscara são reduzidos por uma projeção através de uma lente eles já são já se trabalha com a escala que desejam fazer a transferência mesmo sempre os softwares já tem essa capacidade da gente fazer o desenho com as dimensões que realmente desejamos fazer a transferência do padrão Ju posso fazer um complemento sim claro exatamente como a Ju falou e quando você vai para a indústria aí quando você está querendo chegar nanômetros usando o DIP UV que é esse que faz esses processadores que a gente usa hoje em dia aí sim o cara trabalha com uma fotomáscara em uma resolução muito pequena e uma lente mas são casos bem bem particulares normalmente é exatamente o que a Ju você me falou bom ok então dando obrigada Gabriel então dando continuidade antes de fazer então a aplicação do resiste a gente precisa preparar a superfície do substrato né porque sempre vai ter alguma molécula de água dissolvida ali na superfície mesmo que que tenha um controle de umidade né das condições da sala limpa então se o substrato apresentar né tiver naturalmente alguma água alguma molécula de água dissolvida sobre a sua superfície essa distorção da água vai influenciar na adesão do resiste ao substrato é existem então alguns métodos que a gente pode fazer é trabalhar né aquele substrato pra diminuir ou eliminar essa hidratação superficial é normalmente né é utilizado o processo mais simples consiste num bake do substrato que é um aquecimento a gente coloca sobre a placa de aquecimento né a placa mesmo de aquecimento normal simples de um laboratório e deixa ali por um determinado minuto né uma determinada temperatura por exemplo a 100 graus por um minuto também existe uma técnica que consiste de uma etapa de de pressão e de temperatura e depois uma vaporização química no tratamento adequado pra promover a desidratação do substrato que é a técnica chamada né de vapor de HMDS e também existem soluções né primers que são reagentes químicos né que os fornecedores de substrato de reviste eles também fornecem esse tipo de produto químico que acaba promovendo uma melhor adesão entre o reviste e o substrato quando a gente utiliza primers né a aplicação então desse produto químico sobre o substrato é realizada através da spin com determinada rotação por um tempo específico também e em seguida é realizado o aquecimento em temperatura específica por um tempo específico também então em seguida é realizada a a deposição do resiste né após essa etapa de desidratação por alguns desses métodos ou a utilização do prime para promover uma melhor adesão e em seguida faz a deposição do resiste sobre o substrato né para isso é utilizada então uma spin couper essa o substrato é preso na spin couper através de vácuo né existe uma pressão que a gente sempre observa naquela faixa para a gente poder ligar o sistema né porque se trabalha com altas rotações aqui aqui como vocês podem observar né são rotações né de RPM da ordem de 1000 2000 ou até 8000 RPM né 7000 8000 dependendo do tipo de resiste que está sendo utilizado então a deposição é por spin coater né esse o resiste então ele é depositado sobre o substrato é programado então o equipamento para aquela rotação e um tempo determinado que a gente na prática a gente no dia a dia a gente acaba chamando de receita né porque cada resiste ele tem uma receita diferente de aplicação e fica salvo aqui no software do equipamento então quando a gente vai usar um resiste específico a gente já sabe as condições que a gente pode utilizar para se obter a as determinadas espessuras ali do resiste na superfície o que determina então essa a espessura do resiste né primeiramente as etapas sucessivas que serão realizadas de litografia né de fotolitografia onde a espessura do resiste ela deve ser de aproximadamente três vezes a espessura do filme que será depositado por que? para não comprometer as etapas sucessivas ali de execução do projeto e como a gente controla fisicamente essa espessura através de uma rotação específica por um determinado tempo aqui a gente vê então qual a espessura que a gente quer trabalhar e para que rotação a gente deve utilizar para chegar nessa espessura então a partir disso a gente determina qual a espessura do resiste e dependendo também do projeto qual o tipo de resiste se vai ser o resiste positivo se vai ser o resiste negativo em virtude da exposição para alguns casos para alguns resistes segundo o data sheet do resiste a gente vai ter informações para realizar a etapa do pre-bake que é um cozimento que se faz após a deposição do resiste sobre o substrato na etapa de deposição do resiste pela spin cover a gente já tem a eliminação de solvente do resiste porque o ideal é que todo solvente seja expulso do resiste após formar essa película sobre o substrato então para alguns resistes é necessário que façam um cozimento um aquecimento depois dessa etapa de deposição porque além do cozimento eliminar algum solvente ainda residual ele também reduz a possibilidade de tensão residual do filme sempre trabalhando com temperaturas específicas e tempos também específicos aumenta também a aderência do fotorresiste no substrato promove uma melhor uniformidade do filme aqui do resiste depositado e também melhora resistência à corrosão porque como vimos ontem a corrosão ela pode ser prejudicial ela pode acabar prejudicando o material caso tenha alguma porosidade no filme depositado então se ocorre o aprisionamento de bolhas de ar no resiste essas bolhas elas também vão favorecer o surgimento de corrosão no sistema o que tem que ficar atento sempre é a questão de que o aquecimento de forma descontrolada pode diminuir a fotossensibilidade do resiste geralmente quando a gente faz os aquecimentos a gente utiliza um cronômetro para deixar exatamente o tempo que deve ficar o resiste ali o sistema em aquecimento para não comprometer essa fotossensibilidade aqui só para mostrar que a spincoater ela vem com adaptadores de vácuo que nos permite trabalhar com amostras com substratos de diferentes tamanhos por exemplo aqui nós temos um substrato de duas polegadas mas também nós podemos trabalhar com amostras muito menores nesse caso aqui a gente utiliza esses adaptadores aqui menores para substratos menores dependendo do projeto que está sendo executado para a etapa de alinhamento então entre as sucessivas máscaras que são utilizadas para formar um circuito um circuito integrado com seus diversos componentes se utiliza se realiza então a etapa de alinhamento por exemplo essa primeira transferência de padrão aqui ela tem uma marca que deve ser alinhada ao padrão subsequente ficando dessa forma então as máscaras para transferência de padrão elas sempre devem ter uma marca de alinhamento porque o não alinhamento correto entre as diversas camadas que são formadas lá dos componentes elas vão prejudicar o contato que eles devem ter então o contato adequado ele é realizado a partir do alinhamento correto entre as máscaras utilizadas e isso daqui deve ser muito preciso porque a gente está trabalhando na fotolitografia na litografia na ordem de microns ou nanômetros então essa etapa de alinhamento é uma etapa do projeto que demanda tempo e demanda atenção porque qualquer erro em alguma atividade em alguma das etapas sobretudo nessa questão da etapa de alinhamento pode comprometer toda a produção de um projeto de litografia a etapa de exposição então consiste em submeter o sistema composto pelo substrato e o resiste a radiação específica com a qual está se trabalhando então aqui nós temos o substrato como resiste e exposto a radiação ultravioleta aqui nessas regiões onde são permitidas a passagem da radiação vai ser sensibilizado quando se trata do resiste positivo essa região que vai sair na etapa da revelação e quando é o resiste negativo vai permanecer para alguns resistes também é necessário realizar uma etapa de post-bake que é depois da exposição também se realiza o cozimento do resiste sobretudo quando se trata do resiste negativo para que seja completada então a reação de fotopolimerização que ocorre aqui no processo de exposição a radiação ultravioleta na etapa de revelação então aqui a gente tem demonstrado como que fica a exposição com resiste positivo e o resiste negativo aqui então a etapa de revelação é realizada com produto químico adequado ao resiste que está sendo utilizado ou seja para cada tipo de resiste a gente tem um revelador adequado para promover a revelação daquele padrão que foi transferido quando a gente faz então a revelação de um resiste positivo com resiste positivo se a gente lembrar do que foi dito quando se trata do trabalho com fotorresiste negativo é positivo a fragmentação então molecular aqui da resina da resina base que é um polímero essas ligações que são fragilizadas pela radiação elas vão esse material aqui então vai ser removido na etapa de revelação e para o resiste negativo a região que foi irradiada vai ser ingestida por causa da reticulação e as regiões que não foram submetidas à radiação elas vão sair porque elas vão ter uma maior dissolução na solução reveladora na etapa de metalização ocorre então a deposição de um filme fino específico com as características que ele deve apresentar para que sejam feitos os contatos ali entre os componentes do circuito então nós temos aqui a deposição de um filme fino por sputtering por eletrodeposição por técnica física ou química então esse filme fino ele é depositado a etapa subsequente então a etapa de gravação nessa etapa de gravação o que ocorre é a gente pode realizar um processo chamado de lift-off onde esse sistema ele é colocado em acetona acetona PA mesmo que a gente utiliza acetona normal de laboratório o que ocorre é que o resiste ele tem uma alta reatividade em acetona então ele vai se solubilizar e consequentemente todo o filme depositado sobre o resiste ele vai ser removido e o que a gente vai obter no final vai ser o substrato com o filme na região que não tinha reviste quando um outro método também de fazer a gravação é através do et que é uma corrosão essa corrosão ela pode ser realizada por um método físico ou químico que é o que o Sayed vai estar entrando em maiores detalhes daqui a pouco então só falando assim resumidamente quando a gente faz um et em físico por exemplo pode ser através de um ataque com plasma pode ser através de um feche iônico de um bombardeio iônico com o Ion-Milling pode ser um ataque químico que aí o ácido vai reagir com o filme e vai remover esse filme esse resiste ele tem que ter características de resistência ao tipo de gravação que vai ser realizado e quando a gente fala aqui de corrosão foi o primeiro a corrosão que está presente na fotolitografia desde aqueles primeiros estudos lá do século 18 quando naquele primeiro estudo lá o material foi submetido ao ácido e a região do filme que estava da chapa que estava desprotegida tem a solução polimérica utilizada na época que era o asfalto da judéia o betume da judéia a chapa foi corroída então é o mesmo processo que ocorre sendo ele claro de forma mais moderna com equipamentos capacitados para fazer esse tipo de processo em escala micro e nanométrica aqui independente do processo de gravação a gente pode ter o mesmo resultado então aqui a gente tem um substrato com a transferência de padrão utilizando então distintos métodos de gravação após então a etapa de gravação o resiste ele deve ser removido para isso se utiliza soluções químicas geralmente a base de ácido com ácido nítrico com ácido sucúrico diluído em peróxido de hidrogênio por exemplo então o resiste é removido e a gente tem aqui apenas o substrato com o filme com as características que se deseja aqui fazendo um resumo então das etapas que podem ser realizadas de formas diferentes de litografia porém levar ao mesmo um resultado se a gente fizer aqui por exemplo se a gente observar aqui por exemplo um substrato com um reviste depositado ele diretamente sobre esse substrato e depois ele é submetido à etapa de exposição depois nós temos então a etapa de revelação a metalização e a gravação por hip-top a gente vai ter essa característica aqui do substrato com o filme depositado sendo a metalização ocorrendo depois só que essa metalização também ela pode ocorrer diretamente no substrato ou em etapas sucessivas por exemplo de um filme que já existia ali e a gente precisa fazer mais transferência de padrão para compor os componentes ali daquele circuito então a gente em cima dessa metalização a gente coloca o reviste depois a gente faz o mesmo processo de exposição e depois da exposição segue a mesma rota de revelação e depois a gravação nesse caso aqui quando já temos um filme depositado e depois ele foi exposto a radiação a gravação aqui vai ser então por um ataque corrosivo né de meio seco ou meio ou meio úmido que é o etn e aqui como vocês podem observar a gente pode partir de distintas rotas né utilizando métodos distintos e a gente chega ao mesmo resultado por isso que lá no início eu comentei o fato de que a litografia consiste num conjunto de técnicos né que são utilizadas pra fazer a gravação de um determinado padrão né de figuras geométricas constituintes de um circuito integrado né através de distintos métodos então na litografia a gente utiliza distintas técnicas pra se chegar aos resultados em escala nanomicroscópica as multicamadas então que são constituintes de um circuito integrado elas vão ocorrendo então em etapas sucessivas né e o que ocorre então é uma repetição desses processos então dependendo da da capacidade que deve ter um circuito integrado como por exemplo um processador um chip né do nosso celular pode ter dispositivos então que tem até 30 40 50 máscaras ou seja esse processo é um processo repetitivo porém de grande atenção porque qualquer erro né qualquer desatenção pode comprometer toda uma produção de micro circuitos aqui então eu trouxe uma imagem de transferência de padrão pela listografia dialeta onde aqui a gente vai dando um zoom né nessa nessa região aqui a gente vai vendo em melhores detalhes a gravação do padrão que ali foi realizada aqui nesse pontinho branco por exemplo né aqui temos o logo do cdpf e aqui tem outro logo esse logo aqui né é um pontinho mais claro aqui também essa região né ela está dada aqui foi dado um zoom e a gente vê aqui que existe então uma outra gravação isso aqui é pra gente ter uma noção da dimensão dos padrões né que estão realizados por transferência a partir da da litografia aqui a gente tem então uma escala de 200 micron aqui de 100 micron a gente já consegue ver aqui melhor né o aumento dessa figura aqui então pra aquela escala lá de 100 micron a gente tem um maior aumento aqui né aqui a gente tem uma escala de 20 micron aqui a gente já consegue ver que essa região tem essa 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 gravação aqui com microdiscos em ouro né sobre a superfície de silício é dado um zoom também nessa região a gente consegue ver melhor os detalhes aqui dessa região desses microdiscos é e aqui a gente consegue né ver melhor melhor ainda os detalhes ali existentes então é o a litografia né ela a litografia de elétrons por exemplo que é a base aqui de construção dessa transferência de padrão a gente consegue ter precisões né nano e micrométricas de da transferência de um padrão e aqui a gente pode ver a resolução né com a qual a técnica de litografia por feixe de elétrons é capaz de trabalhar então só trazendo aqui pra vocês um pouco da dos equipamentos né que temos na infraestrutura do lab nano como vocês já conhecem né a questão que já foi comentada em algumas vezes a sala limpa né na sala limpa nós temos a spin poker que permite a deposição do resiste né pra partir dali a gente tá construindo as etapas sucessivas dos componentes a litografia óptica com a a foto alinhadora né que ela sendo utilizada a litografia a laser né com um fonte de um laser de diodo é um sistema de deposição de sputtering né esse é um dos sputtering mas como o Gabriel mostrou ontem também tem um outro sputtering que difere né em algumas propriedades e sobretudo também na questão do quantitativo de alvos que podem ser colocados ali de uma vez quanto a corrosão por plasma né a gente tem então o plasma et que pode fazer a corrosão a seco das etapas lá de litografia a litografia de eleto que é um conjunto né de sistemas aqui utilizados oi oi a gente está com o David aqui no no question ele pediu pra entrar ao vivo ele quer fazer alguma colocação sobre o processo de etni pode ser eu vou habilitar o microfone dele aqui então agora antes de você entrar no nessa parte de infra peraí olha praticamente já estou terminando aqui porque o Sayed vai terminar vai entrar daqui a pouco né quem pode falar David você já está com o microfone liberado você pode entrar como quiser tudo bem tudo bem tudo bem prazer em conhecer a apresentação eu estou gostando eu gostaria de fazer um complemento porque é o seguinte eu sou estudante de doutorado pela URGS e eu trabalho com praticamente litografia por feixe de prótons o meu mestrado foi basicamente sobre isso e eu no final acabei desenvolvendo uma técnica bastante interessante que envolve o etni em vez de a gente utilizar etni químico eu usei no meu mestrado foi ultrassom uma maneira alternativa de se tentar microestruturar materiais mas eu tentei tentar o meu mestrado foi o objetivo de tentar microestruturar polímeros inertes a gente sabe né que por materiais inertes por exemplo como o teflon é muito difícil você fazer um ataque químico tentar fazer microestruturação então partindo dessa motivação eu acabei utilizando o ultrassom e foi possível fazer microestruturas então você comentou ali processos físicos então eu gostaria de complementar que o ultrassom também parece ser uma alternativa principalmente para nós que somos físicos né então é isso interessante eu realmente não sabia é foi uma técnica que eu acabei desenvolvendo então eu estou ainda vamos ver o que vai dar abre um novo caminho para a gente né sim com certeza parabéns obrigado muito interessante você consegue compartilhar sua dissertação com a gente para a gente dar uma olhada ou o artigo publicado é muito interessante o que você colocou você consegue compartilhar sua dissertação de mestrado ou então o artigo sim sim eu posso eu posso compartilhar tá poxa muito obrigado muito interessante mesmo obrigado pelo colaborador com certeza um grande obrigado obrigado então dando continuidade aqui esse é o tema de litografia por feixe de elétron aqui é um dos microscópios de varredura que tem no CDTS porque além desse também existe um outro e a microscopia eletrônica de transmissão então dessa forma que já estou deixando para vocês aqui e vou disponibilizar lá no no link depois todas as apresentações e cada uma dessas apresentações elas tem as referências que foram utilizadas agora então só para finalizar essa parte eu gostaria de dizer que hoje é o último dia então que eu estou fazendo as apresentações e que depois eu vou estar acompanhando os colegas que vão estar dando sequência ao curso e depois disso então a gente tem aproximadamente cinco minutos agora para perguntas aí Jô eu deixo com você olha parte dos cinco minutos a gente já usou né temos três agora o Sayed vai entrar na sequência agora às 17 horas é isso beleza gente alguém tem alguma pergunta alguém quer entrar ao vivo para fazer alguma pergunta algum comentário acho que não se o se ele tem que ter compartilhamento para o Sayed entrar com dele quando quiser estão me escutando bem sim perfeitamente a gente está me escutando sim entrou uma pergunta aqui Jussiane para você ainda Diego em relação a precisão da fotolitografia ela é melhor que a de feixe de elétrons por exemplo a feixe de elétrons ela tem uma maior resolução né então a gente consegue trabalhar com resoluções muito maiores do que aquela da fotolitografia legal não tem mais nenhuma pergunta aqui na ferramenta o Sayed o Sayed vou fechando aqui está aparecendo a minha apresentação sim está aparecendo quando você quiser vou me apresentar primeiramente aqui eu sou Sayed fiz doutorado aqui no CBPF em 2020 atualmente eu estou fazendo doutorado aqui no Laban um grupo que trabalha com macro nanofabricação eu faço parte desse grupo justamente eu faço parte do laboratório de applied magnetism onde a gente trabalha com estruturas magnéticas para a escala nano para estudar física básica para esse tipo de estruturas usando tudo em ferramenta ou estrutura do Laban no CBPF bom vou resumir aqui primeiro o curso com alguns dias a gente está falando sobre as técnicas o que a gente vai falar ainda o que está faltando bom aqui a gente tem um deixa eu botar a ponta beleza ok nosso curso começou com motivação habilitar as pessoas para conhecer o macro nanofabricação dar conhecimento sobre esse macro nanofabricação também mostrar o que tem aqui no Laban no CBPF se pessoas se interessam para utilizar as técnicas aqui é um multi-user que você pode usar só solicitar seu projeto então a gente começou com sala limpa aí temos conhecimento sobre sala limpa o que é sala limpa como que tem o procedimento do sala limpo depois ontem a gente falou sobre técnicas de deposição que são qual tipo de técnicas tem pode utilizar quais são principais deles também falamos hoje sobre fotoletografia amanhã a gente vai falar sobre nanolitografia um dia inteiro para nanolitografia que é uma técnica bem delicada tem muitos detalhes aí hoje eu vou falar sobre edging durante todos os processos em macro-nanofabricação a gente usa essas tapas várias vezes tipo você vai fazer fotoletografia vai fazer deposição vai voltar para nanolitografia vai usar o edging essa tudo conjunto vai ficar rodando um dispositivo no final o que você vai fazer no aula final do sexta-feira aí pessoal vai falar sobre os sensores e mínimos que são um sócio projeto do labrano e que vocês vão saber bom primeiro eu vou dar um pouquinho motivação por que a gente estuda o macro-nanofabricação por que é importante para para nós estudar esse tipo de coisas primeiro como já estou falando que é importante para estudar física básica que como que fica as coisas na escala nano para estudar esse tipo de coisas tem um exemplo aqui como a gente está trabalhando mais com as coisas de sensores para controlar a memória magnética as coisas vou ter um highlight aqui tipo o rima romano que tem vários tipos de sensores se você para e pense que tem um sensório que vai sentir temperatura tem um sensor que vai sentir força pressão estresse dele tem os sensores de visão tem vários sensores que são controlados com os processos atrás desses sensores que são utilizados dentro desses dispositivos as coisas que são utilizadas alguns são principais em ótica outros são piso elétrico piso elétrico material onde você pisa com força e com polarização dentro desse material você consegue produzir corrente só para vocês verem são futuros celulares vão ser assim um caso da fabricação na escala macro nano que ajudaram essas áreas que a gente vai conseguir nessa faixa outro exemplo bem interessante só para você pensar em 1956 os 5 megabytes eram desse tamanho aí com a escala toda dessa escala a gente consegue ter mais memória que onde você pode botar seus dados ou gravação magnética em espaços pequenos bom na minha apresentação eu vou primeiro dar uma introdução das minhas técnicas que estou falando sobre ETI depois vou explicar as terminologias de ETI que a gente sempre vai utilizar quando vai fazer o ETI basicamente são dois tipos de ETI um ETI seco outro molhado onde a gente usa e no final vou apresentar as técnicas de ETI que estão aqui no CPF bom quando a gente fala sobre escala de fabricação depende de tudo que a gente está usando que ferramenta está utilizando para fabricar aquela coisa por exemplo se a gente está usando o MEC onde a gente consegue checar até escala de 100 microns usando várias técnicas que utilizam para fabricar nessa escala depende do que a gente está usando o fermento nesse fermento pode ser um furador pode ser um laser que vai temos partes que corte de laser das coisas assim eu botei essa foto que foi feito com um corte laser com faixa de 100 microns então se a gente olha para a próxima se a gente usa um fóton que tem um muito menor do que as coisas mecanicamente que a gente está utilizando dá para chegar na escala de 3 tipo 1 microns a gente consegue chegar menos do que 1 microns usando as técnicas de fotolitografia onde a gente porque o tamanho dele é menor do que outras técnicas se a gente continua para próximas técnicas tipo AX de litografia ou IBN litografia a gente consegue chegar na escala menor ainda porque o comprimento de onda do elétron se a gente continua olhando essa linha de litografia no final a gente chega no scanning megascope onde a gente pode chegar até 0,1 quando a gente pode fazer essa escala bom quando a gente fala sobre as técnicas de mecronano fabricação são basicamente dois tipos de estátuas pode ser top donde você começa para um material bulk aí vai fazer ferrament desse material aí no outro lado você pode ter um procedimento bottom up onde você vai começar com atmos vai juntar os clusters dos atmos no final você vai conseguir fabricar sua nanosturas no caso do top down são as técnicas que a gente está falando nesse curso eletrografia electronic devices tipo mask cutting etting etting granning estudo o procedimento envolve esse procedimento próprio onde a gente começa por um material bulk aí vai chegar para nanostructures por exemplo a gente usa spircling a gente começa por um material bulk aí vai chegando até seu filme fino no caso do et é basicamente a gente como estava falando na primeira parte que tem o substrato tem o material que a gente quer fabricar um dispositivo uma coisa lá aí tem um polímero em cima aí a gente vai sensibilizar esse polímero aí agora a gente vai fazer o ataque de et pode ser seco ou molhado aí no final a gente vai ter uma estrutura basicamente mais ou menos assim que você consegue atacar aquela parte onde não está protegido aí você consegue manter durante esse procedimento tem vários procedimentos que a gente tem que cuidar para chegar na estrutura final tem que cuidar com várias etapas nessa apresentação a gente vai olhar cada esta bom até agora vocês já vão saber o que é o et a emoção do material pode ser no lugar com alguma técnica alguma maneira que você pode tirar esse material do local por exemplo aqui um procedimento de fotografia onde a gente tem o surface layer under layer o substrato aí aqui tem máscara aí essa é uma imagem do bífer onde a gente conseguiu abrir esses espaços dentro desse bífer aí quando a gente faz o etn a gente consegue chegar com um procedimento com o que a gente queria com esse nosso surface layer bom se a gente olha na natureza também existe o etn por exemplo a gente se olha os pontes ritorais os artes todas as coisas que são na natureza também existe o etn por exemplo aqui essa pedra curada aqui aqui o material que era menos denso era o soft rock foi removido pela água aqui o material de etn tem outro exemplo aqui tem um exemplo aqui que nos Estados Unidos foi feito essa imagem do presidente dos primeiros quatro presidentes bom eu quero mostrar como que o etn o que é a maneira de etn o que a gente faz aqui a gente quando esse ao longo dessa aula a gente vai usar várias vezes esse terminolo disso então eu acho importante eu falar sobre esse terminolo disso que a gente vai falar qualquer lugar qualquer técnica você está usando aí você tem que saber qual é a taxa de etn como a gente chama etn quanto material você está removendo e em quanto tempo você tem que saber qual material que você está usando taxa de etn dele também tem que saber a taxa de etn o material que você não quer remover porque se você não sabe a taxa que você não quer remover ou você sabe a taxa que quer remover você acabar deixando seu dispositivo não vai ficar bom esse tipo de taxa de etn pode mudar drasticamente com temperatura e pressão são as coisas importantes que você tem que considerar geralmente antes de começar você faz um teste sempre onde você usa as camadas que você quer aí você vai saber a taxa de cada das camadas outro a gente vai usar muito o etn mask o etn mask é um material que vai proteger o seu material onde está fazendo etn tem outro material que está protegendo o etn outro a gente vai usar muito o undercut vocês vão escutar muito tem um undercut nesse material ou não está tendo um undercut ou não um undercut é tipo você pode olhar nessa figura primeira figura essa azul parte embaixo dessa máscara amarela tem um corte lá embaixo da sua máscara esse chamado undercut onde seu material vai removido embaixo da sua máscara outro a gente vai usar muito aspecto onde tem qual é a altura da sua estrutura tipo esse é um exemplo do silicone onde tem um aspecto de 15 15 1 tipo tem altura de 15 aí é 1 aí você tem que saber também sobre qual é aspecto quando você vai fabricar um dispositivo essa coisa é muito importante outro é selectivity quanto as taxas de diferentes materiais por exemplo no seu material tem máscara tem seu filme fino tem substrato todos os materiais são quais são no selectivity deles tipo você não pode usar um material com selectivity baixa em cima aí ele vai remover antes que tem o material embaixo aí a gente tem que levar em consideração que a gente está fazendo o etn com a selectivity deles bom por fim é directionality que é onde a gente vai fazer o etn em qual direção a gente está fazendo o etn trópico vai ter etn em todos os lados com a mesma taxa em caso do ennastrop seu etn no lado y no caso da profundidade vai ter mais ou para o lado de x vai ter menos tem outro tipo de etn onde você vai ter o etn nas certas direções a gente vai ver nessa aula bom etn basicamente são dois etn são dois tipos que a gente vai ver nessa aula é um etn vet etn outro dry etn basicamente vet etn onde tem uma fase líquida você vai botar um químico líquido ou no outro lado no dry etn onde a gente usa o plasma nesse caso pode ser um etn físico um etn químico isso a gente vai ver em breve bom até agora a gente sabe que em caso de vet etn a gente vai botar nosso material dentro de um líquido onde esse líquido vai reedir com nosso material vai remover o material em lugares que não estão protegidos mas vai manter onde tem o máscara mas nesse caso porque o nosso etn é trópico vai em todos lados mesmo taxa de etn tipo vocês estão olhando aqui embaixo do máscara também vai ser etn aqui tem um vontade de ter uma tecnologia bem simplificada você não precisa muito são o equipamento barato é um procedimento fácil aí tem um perfecto selectivity a gente tem cada material tem cada um químico um ver tem foi usado muito na indústria de PCB fazer um tipboard onde tem às vezes tem um lado ou outras vezes tem os dois lados ou tem uma camada dentro desse PCB onde basicamente eles fazem esse procedimento é um procedimento de 16 estafas eu vi aí eles fazem o que eles vão botar o masco acima do cobre vão expor as partes que a gente quer tirar aí depois vai ser um procedimento de etn onde a gente vai remover as partes que a gente quer fazer no final a gente vai botar o componente aí seguinte no etn a gente usa basicamente três procedimentos no laboratório a gente usa a primeira etapa o etn segunda etapa de limpeza terceira etapa de secar no caso do etn você tem que botar roupa protetida porque você vai interagir com químicas reagentes que pode ser perigoso você tem que botar roupa propria propria ou luas propria ou todas as coisas você tem que levar em consideração o que a gente basicamente faz a gente tem esse tipo de um rolo que é onde você pode botar seu bife lá embaixo você bota o químico e adiante aí depois você bota para tempo que você quer deixar esse material você já sabe a taxa de seu material em quanto tempo vai removido depois que você vai tirar daqui você vai botar no segundo procedimento de limpeza onde você vai botar o água organizado com pressão para tirar o excesso que está no seu bife aí você no final você vai botar esse seu bife dentro de um um roteador onde ele vai fazer rotação aí também vai fazer o cd para o procedimento depois que a gente quer fazer bom aqui eu vou ter um exemplo de ouro é uma matéria muito importante que usa muito sem contatos tem boa quantidade nesse caso a gente basicamente usa o potashim dióxido junto com a reação a taxa deles é uma faixa de 1 micron por minuto na temperatura ambiente se você mexe com temperatura também sua taxa vai mudar bom basicamente se o aeolino vai juntar com iodine aí você vai ter o tri 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 iodide aeolino vai juntar com ouro onde você vai ter no seu material ao mesmo tempo oxidação ou redação oxidation reduction aí nesse caso a gente pode ver aqui a nossa camada de ouro onde tem um etting desse material se você quer mais detalhes tem referência aqui você pode ver mais outro etting que eu vou falar é um etting olhado que é usado muito na indústria de semicondutores ao dispositivo é o do potassium hydroxide onde é um tipo de etting basicamente o potassium hydroxide vai atacar o silício em uma direção só um zero zero nesse plano aí nesse caso a gente vai ter um etting em v-ship ou v-etting que você vai ter um corte como você pode olhar aqui que só na direção um zero zero você são várias etapas aqui primeiro o silício aqui você vai botar o óxido de silício porque precisa proteger sua substrato porque esse potência de nitroxide não interede com a camada óxido aí depois você vai abrir um lugar onde você quer fazer seu desenho aqui a gente abriu o espaço fazendo litografia ou um procedimento aí depois a gente bota esse dentro do corte de hidroxide aí onde vai ter o etting porque ele só vai ter o etting na direção um zero zero só para lembrar um zero zero direção onde tem um plano no x no y z o plano são infinitos no caso do um zero zero um 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 esse tipo de planos no final a gente vai ter um estrutura mais ou menos assim aqui olhando aqui foi colocado para 6.5 minutos dentro dessa microscopia onde a gente vê 100 vezes qual são desvantagens de usar essa técnica em muitos casos essa é uma técnica estrópica a gente às vezes não quer correr o etting em todos os lados em todas as direções a gente quer certamente em uma direção o etting em nosso dispositivo então nesse caso a gente pode olhar aqui um exemplo onde tem o et todos os lados que foi acabando embaixo desse germínio que a gente não queria que ele fosse assim outra coisa a gente vai precisar para cada material um químico a gente não tem muita variedade a gente vai precisar de vários químicos a gente tem uma questão de segurança também um por processo controle que a gente chama que não tem muito controle no procedimento duas vezes você acabar não tendo muito controle nesse tipo de procedimento outra técnica que a gente vai falar agora é técnica de sobre dry etting onde a gente está fazendo o etting pelo plasma que a gente já tinha falado esse etting pode ser uma reação química ou pode ser um etting físico onde vai interagir com seus material vai arrancar o material lá não seu saturato qual são vantagens dessa técnica a gente pode chegar até small feature size que a gente tem certo controle para chegar até menores a gente tem muito certo controle na selectividade vários material a gente tem várias camadas a gente consegue controlar também a gente consegue chegar ao deep etting porque fazendo certo procedimento a gente consegue chegar até a escalamento em profundidade outros eu vou falar aqui rapidamente sobre tipos de dry etting tem um tipo de que a gente chama sacrifício dry etting pode ser também existe os trabalhos os estudos onde usar esse sacrifício ler basicamente sacrifício é como que é a gente tem o nosso software tem um material ali que vai ser a gente vai fazer etting desse material para fazer a estrutura final então essa estrutura vai ser removido para fazer nosso dispositivo por isso a gente chama essa sacrifício ler outro etting é chemical etting ou physical etting ou combinação de os dois que a gente chama o reto y etting onde os parâmetros são controlados com as coisas então o que que o sacrifício ler qual são procedimentos em caso de sacrifício ler et bom nesse caso a gente primeiro vai fazer deposição do camada sacrifício que a gente quer fazer depois a gente vai fazer litografia nesse camado por exemplo a gente removeu essa parte no próximo a gente vai fazer deposição com sportling ou usando uma técnica de distribuição e no final a gente vai botar esse nosso que é essa dentro de um procedimento onde essa camada de sacrifício vai ser removida no final a gente vai ter uma estrutura que embaixo não tem a camada foi removida aqui tem um contato por exemplo aqui eu botei um exemplo aqui vocês estão reparando aqui embaixo são estudos que foi feito usando esse tipo de técnica bom outro é usando silício uma camada de sacrifício a gente também pode fazer esse tipo de nesse caso dentro de um plasma os moléculas de SF é um um gas específico onde ele vai ser reagido vai formar um flow radicals que pelo menos eles vão ficar muito reagentes nesse caso o procedimento vai ser assim que a reação química vai acontecer nesse caso de SF6 a gente pode ver aqui o flúrinho azul silicon silicon flúr 4 que é em amarelo aqui vai remover essa parte nesses linhas pretas que são as camadas de produção ou pode chamar uma máscara no outro lado em caso do xenon flúr a gente pode usar esse tipo de reação que vai acontecer com silício aí no final vai ter silício formato onde a gente vai remover nosso material ou camadas sacrificadas de silício bom é dry etim seco pode ser físico como a gente estava vendo em casa do spotting que vai ter um orgânio que vai arrancar o material que a gente chama um físico eléctrico porque o material fisicamente vai mover do espaço onde ele está nesse caso o bombado em cima do seu material a gente geralmente chama esse tipo de etim o spotting onde você está removendo o material do seu target bom outro tipo de etim é o dry chemical etim onde tem o certo controle usando um certo tipo de gases que são dentro de um plasma vão ter um free radical que vão interagir com as camadas de de material aí nesse caso o colisão vai remover o material dentro das suas camadas que a gente no CPF tem essa técnica a gente usa em breve vou mostrar como que a gente usa essa técnica como que a gente tem um certo controle dentro de um plasma onde a gente usa pressão que tem que ter um certo vácuo para abrir um plasma a gente usa generalmente fonte RF usando esse joguinho de pressão com fonte de RF a gente pode ter um tipo de etim por exemplo se você tem uma pressão alta baixa fonte RF você pode acabar com chemical etim que é um isotropic etim é um área intermeditária in between them onde a gente tem um chemical and physical etim os dois tipos de etim no mesmo procedimento está acontecendo os dois tipos de etim o material o Einstein indo lá para tirar os atos no seu material fisicamente também está acontecendo uma reação química que está removendo o material ao mesmo tempo aí um outro pode ser um physical etim que é anastrópica que a gente chama onde tem low pressão fonte RF ou potência de RF alta aqui dois exemplos que a gente estava falando agora é o physical etim dentro do physical etim tem os técnicos que a gente tem certo controle de fazer trocar certos ângulos para ter um etim em certa direção também a gente pode mudar a expressão temperatura usando esse tipo de técnicas que a gente agente do por fim a gente vai falar sobre o reactivante que é onde a gente estava falando agora que é o middle level RF ou middle level pressão que a gente tem que manter uma certa pressão um certo com seu CRF para ter esse tipo de reação nesse caso os oans vão bombeados em plasma em cima do seu verfo onde vão tirar os átomos como a gente está vendo aqui que os átomos são removidos pela reação química são esse tipo de radical que estão aqui em amarelo oans você pode ver aqui um mais aí esses vão arrancar os átomos aqui na sua superfície mas os radical vão ali vão fazer uma reação química aí nessa reação vai fazer estão vendo aqui esse azul com amarelo que estão tirando os átomos então ao mesmo tempo estão acontecendo os dois tipos de ética quando a gente fala sobre ética é muito importante saber sobre umas máscaras e qual tipo de máscara a gente está usando máscara a gente já comentou como máscara é um material que vai proteger suas estruturas durante um procedimento de ética pode ser o fotoresisto PR está escrito aqui cada um fotoresisto varia a espessura dependendo das suas condições como você botou tipo rotação qual rotação você botou se a rotação era maior ou menor vai decidir qual é a espessura desse polímer aí nesse caso eu estou dando exemplo com áxido silício o fotoresisto mas que tem um taxa de selectividade como antes comentou ao mesmo tempo quando tem áxido silício em cima tem um fotoresisto aí quanto vai ter taxa de remover fotoresisto com áxido silício nesse mesmo tempo aí esse a gente chama o selectivity nesse caso o fotoresisto é 5 1 é baixo você mantendo certo controle se você não precisar muito profundo aí você pode usar esse tipo de máscara também existe o polisilício que é uma máscara que pode chegar até 2 microns nesse caso a selectividade aumenta 4 vezes maior do que o resist 20 1 aí tem outros muitos as máscaras a gente está falando as máscaras metálicas esse é um exemplo de alumínio onde pode ter uma espessura ele tem uma velocidade muito alta tipo 51 aqui são vários exemplos onde são os três feitos com fotoresisto polisilício com alumínio bom aqui a gente vai falar sobre deep dry porque não fazer seu dispositivo às vezes você vai precisar chegar numa certa profundidade tipo eu quero chegar nessa certa profundidade nesse caso às vezes as técnicas ou o método que você está usando vai decidir quanto você vai conseguir usar nesse caso eu estou mostrando aqui uma combinação de dois tipos de gases que é C4F8 usando certas receitas você consegue fazer o deep dry você consegue chegar até a taxa de muita profundidade aí geralmente a temperatura dessa parte são 20 graus aí a taxa dele 1 até 3 microns por minuto aí você tem um good depth control que a gente chama você tem um certo controle na sua quantidade aí nesse caso a gente está usando reação se a gente está usando um CF4 um reação vai ser assim no final vai sair o flor em caso do silício com seu flor no final vai ter uma reação silício F4 que é uma forma de caso que vai sair pelo sistema vai bombeado pelo sistema aí nesse caso a gente tem um smooth side box que a gente tem um certo controle como a gente pode ver nesse exemplo que foi usado uma máscara de polisilício no oxy silício onde a gente consegue chegar essa escala de um micron a gente consegue chegar a escala de uma oportunidade nesse exemplo aqui estou mostrando o etn do silício outro ângulo aí outro a gente pode usar o silício de netreto o oxy silício tem vários tipos de que a gente pode usar para cada um tipo de material você tem uma combinação de receita de gases que a gente pode usar por exemplo aqui são vários gases que pode usar nesse caso C4F8 SF6 H2 tem um 2 microns a gente pode chegar nesse caso máscara foi usado photoresist o et rate era 0,5 microns selectivity era nessa faixa para esse tipo de três cais aqui eu vou mostrar aqui que quando a gente estava falando sobre vários etn ou etn ou dry etn cada um tem um tipo de reagente que pode atacar esse tipo de superfície ou camada ou filme fino no caso do alemão é só um flor aquece bispo esse no caso do ouro que a gente estava comentando agora pouco no caso do silício que foi usado na indústria muito para cantatos as coisas sem autostome que a gente usa óxido tipo hidroflor ou HF que chamam em caso do etn para alumínio a gente usa o calorim best em caso do silício como estamos vendo agora são baseados no flor em caso do fotorresiste a gente usa um plasma de oxigênio que tem para homer remover esse tipo de etn aqui vou mostrar o que técnicas que a gente tem aqui no multius do CPF é o re-activine etn plasma pro 80 que é um sistema que pode fazer o chemical etn que também ao mesmo tempo pode fazer o etn pro sputling que a gente chama re-activine etn esse sistema basicamente é assim são esse sistema tem vários certos controles para manter o sistema funcionar né tipo você vai ter que botar o arco imprimido para mover as peças abrir os vacuos valvo a gaveta assim as coisas que tem dentro do vacuos quando você quer isso tem nitrogênio ali para abrir câmera fechar câmera para usar isso essa parte a gente chama mente embra um dia a gente bota nossa amostra vai acontecer o etn né aí aqui tem o título que precisa ser ligado porque a gente está usando fonte RF quando a gente vai fazer o etn por horas a gente precisa de um certo controle na temperatura da fonte também aqui nessa linha que eu mostrei aqui é bem interessante saber mostrar na próxima slide que a mistura de gases que como a gente vai usar mais do que um gases como que vai acontecer esse tipo de coisa aqui tem a gente tem uma janela que a gente pode olhar como a gente está vendo aqui luz essa é a luz do plasma que está acendendo aqui são os batons para abrir ou fechar esses batons foram colocados com dois batons para abrir e dois para fechar com essa intenção que a pessoa não pode botar a mão ali dentro do cama porque a gente está abrindo dentro do cama por isso você cada vez que vai abrir e fechar você vai botar as duas mãos ali para abrir e fechar é um cuidado bom no programa do essa a aqui é main chamber onde a gente vai botar nossa amostra aqui a gente está vendo na foto interior que a gente vai botar a amostra aqui aí depois com certas receitas a gente vai fazer o etn dele aqui são o alvo que vai abrir ou fechar para essa cama aqui tem uma bomba turbo que vai fazer o alto vácuo para fazer esse tipo de procedimento dentro do alto vácuo essa bomba está ligada no final com a bomba turbo que vai bombear os ar que foi comprimido para tirar dos ar para chegar ao alto o alvo aqui são os sensores que a gente vê o medição do pressão e pressão basicamente aqui é um um gas port que vai ligado com o seu computador aí você vai botar aqui receita que você quer o computador que vai comandar para gas port e qual tipo de gás qual quantidade que você quer usar aí você vai botar os vários tipos de gases que você quer usar no seu mostro do seu et aí você pode usar usando esse programa potência de rf que você quer usar aqui a temperatura que você quer usar aqui também tem pressão os ângulos de substrato que a gente mexe com esses parâmetros para fazer o et aqui outro sistema que eu coloquei aqui que a gente chama o plasma por 100 cobras que já está no caso infelizmente no caso da pandemia não foi instalado mas em breve a gente está pensando em instalar esse sistema bem potente comparando com outra forma não está instalado agora mas já está aqui pode ter chegar em temperaturas baixas menos 150 400 aí é um bem competitivo com um vêfer tem até 200 milímetros você pode chegar a usar isso aí tem uma função que a gente pode trocar a vêfer mais rápida em comparação com isso também tem um baixo custo para manter isso são outros benefícios que a gente pode fazer em chamber bom aqui vou acompanhando qual são limitação para no vet a gente pode chegar a 3 micro no caso do dry a gente pode chegar até 10 ano no caso do vet fica o que é só trópico em toda direção é mesmo isso mesma taxa aí no trópico em caso do onde tem o dry et aqui a gente usa o químico o et aqui o gases que vão fazer et et são altos aqui aqui são acceptables que a gente pode controlar esse controle selectivity também é alta aqui nesse caso aqui a gente tem certo controle custo é baixo nesse caso a gente precisa várias coisas como a gente estava vendo precisa várias gasas precisa várias chegar a outra vácuo a gente precisa as bombas também aí aqui eu botei um exemplo que eu vou botar aqui que é um trabalho que eu fiz aqui no caso eu estou usando o argon para fazer quando a gente não tem nenhuma potência aqui no seu argano não fazer nenhuma reação quando a gente joga o volta de base no seu argano eu sou o argon atraído para seu substrato aí depois a gente vai ter vai remover a região onde não está protegido nesse caso o argon está fazendo um eting físico mesmo tempo está removendo a sua máscara que está fora de disto também está removendo o seu material aí você vai acabar com o seu sistema que não fica boa por exemplo aqui eu estou fazendo uma rede de anti-doors é tipo o inverso de um disco tem um buraco dentro de uma filme magnético nesse caso a gente está usando roupa de 50 nanos aí aqui são as espessuras que a gente está usando a gente está usando uma escra dura de arxilis para remover para fazer essa estrutura no final a gente vai usar essas estruturas para estudar onda de spin dentro dessas estruturas estudar propriedades magnéticas nesses estruturas bom basicamente nesse sistema a gente foi usado o óxido de silício a gente botou em cima primeiro a gente começou por spotling a gente botou o filme que a gente queria fazer depois a gente botou um PMMA 900K um polímer depois usando o eletron bibliográfico que a gente deve vir amanhã fizemos litografia no final a gente com essa litografia a gente fazendo o etching consegue tirar o material onde a gente queria fazer os buracos entre nós primeiro a gente faz nesse caso aqui o meu stack que é onde tem todas as camadas em cima tem o PMMA usando um i-bimbletrograph a gente faz sensibilizar aí vai remover essa parte aí aqui a gente vai fazer o recto y-netting recto y-netting a gente está usando aqui dois gases argono mistura com CHF3 usando essas condições aí vai remover o seu ácido silício depois esse ácido silício a gente vai fazer o etim de argônio que é o etim físico como eu estou falando esse etim físico vai remover seu polímero mesmo tempo vai remover seu substrato bom aqui se você pensa se eu não usava essa máscara dura eu não conseguia chegar a essa estrutura final porque no mesmo tempo quando o meu filho me estava removendo também o o taxa do meu selectivity do meu foto resiste era muito muito alto aí o polímero vai acabar rápido e depois vai acabar sem material na estrutura final você vai não conseguir aí usando essa estrutura no final a gente pode tirar essa máscara dura aí essa imagem que foi feita essa é depois da revelação onde tem essas buracos brancos aqui não tem mais polímero onde tem essa preta aqui tem polímero aí depois de fazer o editing a gente conseguiu remover o material onde usando máscara de óxido silício por fim aqui tem uma imagem de FM onde a gente pode olhar aqui que a gente consegue chegar na espessura certa com a camada certa certa controle até 86 nada bom esses vídeos eu vou deixar no seu plataforma para você ver como a pessoa faz como essa escola está acontecendo virtualmente é importante vocês verem como acontecem as coisas para aprender mais por fim vou deixar vocês para pensar como a gente aprendeu as técnicas de posição a gente já aprendeu eletrografia a gente já aprendeu o et para pensar como a gente pode fazer essa estrutura que está mostrando aqui estrutura de magnetic tunnel junction como vocês podem usar quais tapas o que você vai usar para fazer essa magnetic tunnel junction basicamente esse tornamento de tonelamento que a gente usa na leitura do seu HD se você olha aqui essa leitura de HD tem um sensor nesse tipo de sensor onde tem a gente chama os camadas livres camadas penadas ou camadas de frente aí você pode pensar aí você pode responder na plataforma como vocês podem fazer aí no final vou deixar esse também um outro exemplo que é como que vocês podem fazer esse tipo de estruturas qual o tipo de etnol qual o tipo de estapas que vocês vão usar se vocês não conseguiram na aula de última aula a gente vai mostrar algumas dicas como faz esse tipo de coisas por fim vou terminar minha aula aqui com essa imagem que usando estudos de tecnologia a gente pode chegar as coisas fantásticas muito obrigado perguntas agora pessoal quem tiver alguma pergunta o momento é esse nós temos 10 minutinhos ainda dá tempo de tirar algumas dúvidas bom amanhã quem é que vai falar amanhã amanhã vai ter Roberto e eu Roberto e você eu vou falar sobre o sistema de hidratafia o feixe de elétrons junto com o Cede amanhã legal bom acho que não temos nenhuma pergunta o pessoal não se manifestou aqui ou entenderam tudo ou entenderam nada gente qualquer pergunta qualquer informação adicional vocês podem pedir o e-mail dos professores pelo chat que eu mando para vocês na verdade eu acho que no próprio na escola podem mandar mensagem diretamente para a gente também tem no plataforma esse tipo só podem enviar também qualquer dúvida diretamente para cada um o Gustavo está o Gustavo está agradecendo a aula Gabriel você levantou a mão para falar sem querer eu estava abrindo o chat o Juliano está falando aqui que foi possível entender no momento não sei o que poderia perguntar mas obrigado então vou me guardar as dúvidas amanhã quem ainda não trabalhou efetivamente provavelmente não vai ter dúvida mesmo mas Bi mandou uma mensagem aqui ótima aula se é de qual a escala do padrão do último slide último slide tem a escala de 70 nano essa essa slide aqui a profundidade é 86 escala de um de um micro não sei a pergunta é do desenho do último slide é isso? aham do carro isso aí é do carro o último o último slide seu é um objeto nano a gente chama na escala de de nano ele foi feito por litografia de fechos de elétrons então na escala nano é um litografia 3D é acho que tem um de 2012 é depois você pode olhar assim tem uma competição entre as pessoas que quem consegue fazer escalas mais menores ou mais fantasma né Ced o David está perguntando aqui se você poderia explicar o que é razão de aspecto você pode abrir o microfone dele como que pode explicar a pergunta é o que você eu vou agradecer você quer dizer o as partes dos nossos padrões pode explicar David David, vou habilitar seu microfone e aí você faz a pergunta ao vivo, tá bom? Tem uma pergunta aqui no chat do Bruno. Para realizar padrões... Para realizar padrões angulares como um padrão piramidal, qual etim é mais efetivo com via úmida ou com via círculo? Como a gente estava vendo aqui, que quando você quer fazer um padrões angulares, você tem que usar um etim, se você... Depende da escala, primeiramente. Se você quer trabalhar na escala menores, é recomendado usar o dry etim, que tenha um certo controle nas coisas. Se você tem que fazer o padrões angulares, você tem que usar um tipo de radiente que consegue fazer letrografia nas certas direções, que você quer fazer seus padrões, né? Que é na certa direção. Tipo, como eu estou mostrando aqui, você consegue fazer o... aqui mesmo, né? Aqui, basicamente, a gente está usando o... o potássino, né? Para fazer... o potássino é hydroxide, o que é o etim, né? Para fazer esses tipos de misturas, que a gente consegue fazer o etim nessa certa direção. Aí, esse tipo de retino seria interessante, no seu caso. David, o etim, o i-meeling, né? Quando ele faz um etim com um certo ângulo, variando vários ângulos, eu acho que você também consegue fazer uma ponta. na verdade. Mas isso tem que se trabalhar toda a estrutura da questão do ângulo do feixe em relação à tua amostra. Acho que pelo i-meeling, você consegue também. Oi, posso falar? Estamos escutando? Oi. Oi, sim, David. Oi, tudo bem? É o seguinte, eu fiz uma pergunta sobre o que é razão de aspecto. aspecto ratio. Você fez e mostrou ali. Isso. É a minha dúvida. Eu pego o quanto de largura e divido pela profundidade? Seria isso? Isso. Porque quando a gente está trabalhando com estruturas na escala nano, aí pode ter atenção nesse material. Aí, se você não leva a encastelização ou o seu aspecto ratio, aí pode ser acabando com tensão ou o osteofenal. Aí, por isso, a gente tem que ver qual material a gente está usando, qual aspecto ratio desse material que a gente pode usar. Como você está vendo aqui, estou mostrando aqui um telar de silício, né? Isso. Por exemplo, 15, 2.1. Quer dizer que para uma unidade de largura, eu tenho 15 unidades de profundidade. É, basicamente, o ratio between e qual é a sua altura, porque a gente tem que levar em consideração a tensão dentro da amostra, dentro dessa tomada. Depende, às vezes, tem esse material que tem muitos atos de tensão. Aí, você não consegue fazer com certa altura. Você não vai conseguir. Certo. Obrigado. Era isso. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. Bom, peraí. Tem mais uma pergunta aqui, Cied. Juliano perguntou o seguinte. Aquela forma 3D complexa do carro também é feita por Etting? Sim. Porque é um sistema de 3D que é onde a gente consegue fazer usando... Quando você vai usar o 3D, você vai precisar de forma de Etting para fazer. Essas duas que foram feitas em Londres vai precisar o Etting. Teria sido feita pela repetição... Teria sido feita pela mesma repetição do processo variando a máscara? A continuação da pergunta ali. O Cied, eu posso completar? Pode, eu vou falar, pode. Então, tem algumas técnicas de litografia que são chamadas grayscale litografia, onde você faz o resiste em 3D, tá? Então, se vocês pesquisarem com esse nome, vai aparecer lá, grayscale litografia. Então, faz pirâmide, desenho, diversas formas. E aí, o que é muito comum é o cara faz a litografia em 3D, usando esse grayscale. Assim, por exemplo, os equipamentos mais comuns conseguem fazer esse tipo de coisa, mas você tem que ter o resiste próprio para isso, ele tem que ter uma transparência específica para você conseguir sensibilizar até uma certa parte. E aí, depois você faz o et incomum, ele vai atacar o teu resiste. Normalmente, você tem que comer o resiste, ao mesmo tempo que você come o seu substrato. Obrigado, Sayed. Desculpa aí atrapalhar. Não, não, eu agradeço. Bom, pessoal, com isso a gente encerra por hoje. A sala daqui a pouquinho vai fechar. Amanhã, nós temos Roberta Dutra e Sayed novamente para a próxima aula. tchau, gente, boa noite, até amanhã. Até amanhã. Tchau, pessoal, boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau,